Boa tarde, seu Benedito! Boa tarde, Filó! Tudo bom? Ei, seu Benedito, o senhor sabia que o meu sonho era ser policial? Sabia não, Filó, mas já que você está me dizendo, agora eu fiquei sabendo. Eu acho muito bonito, seu Benedito, essas rouponas, essas armonas. Ei, seu Benedito, deixa eu dar um tiro nessa arma pra me ter a sensação de dar um tiro. Você é doido, Filó! Já pensou você dando um tiro com uma arma dessa? Não pode não, minha filó! Olha, você não sabe nem quantos custos eu tive que fazer pra poder pegar uma arma dessa pra dar o primeiro tiro. Seu Benedito, só um tirinho pra me ter a sensação, seu Benedito, de como é pra dar um tiro, seu Benedito. Você é doido? Eu não posso fazer isso não. Se eu dar uma arma dessa pra você dar um tiro, jamais eu vou poder ficar mais no meu cargo. Tá bom então, tá bom. Tomara que essa arma dispare e dê um tiro no seu pé, viu? Ah, com essa arma chega pra lá, moleque. De onde é que vai disparar? Vai, mãe! Ah, moleque, tu é uma praga desgraçada! Ei, Fozinha, olha aqui essa espinha aqui, se tá boa de estourar. Tá bom, tá bom, acho que estou... Que foi? O que é que você tá vendo? Menina, agora aí é sem vergonha exagrando, viu? Seu Silvio, você merece um par de chifre bem dado, viu? Maravilha, como é que pode a inveja dela? Qual coisa de ser a inveja? Ainda bem que aquela invejosa foi embora. Você vai pra onde? Como é que pode que a praga dela não pegou? Ai, Maria, eu tô morta, Rosinha. Me empresta aqui essa cadeira pra me sentar só um pouquinho que eu tô muito cansada, Rosinha. Por favor. Você quer a minha poltrona? Sim, pra me sentar só um pouquinho, Rosinha. Um minutinho pra me descansar que eu vou ali comprar umas coisas. Por favor, Rosinha. Não tem perigo, não. Por favor, Rosinha, deixa eu me sentar só um pouquinho aqui. Daqui eu só saio amanhã. Ah, ah, se der só coceira no seu fundo, viu? Não, vai dar, vai dar muito. Pior que não tá dando mesmo. Oi, oi, oi. Para aí. Vamos comer essas bolachas, viu vocês? Porque aqui tá escondido, não tem ninguém aqui, né, José? Vamos logo aí. Olha só, tem só dez bolachas. É cinco minha e cinco sua, viu? É dez, José? É. Rapaz, eu não sabia não. Vou começar a tirar essa poeira por aqui por trás que é melhor. Opa. Deixar ele bem limpo. O carro cheio de poeira fica feio. O negócio é tervelo. Oi, seu Antônio. Opa, Filomena. Seu Antônio, o senhor tá fazendo o quê? Eu tô lavando aqui o fuso, tirando só a poeira. Não tô lavando, tirando a poeira. Pra quê, seu Antônio? Lava esse carro velho. Carro velho não, menino. É um fuso, cara. Ei, seu Antônio, eu queria pedir aqui um negócio do senhor. O quê que você quer pedir? Eu queria, seu Antônio, pedir um fusquinha pra aprender a dirigir. Que eu morro de vontade de aprender a dirigir. Rapaz, você não vai aprender nesse não. Deixa, seu Antônio, eu vou dar uma voltinha nesse aqui. Se eu tô em só uma voltinha, seu Antônio. Não, não pode. Você pode. Se eu tô em por favor, seu Antônio. Olha, eu não deixo. Você pode parar com isso, que eu não dou nada. Eu disse que não dava. Não dou. Ah, se o senhor levar sua barruada. Vai levar barruada. Vai levar barruada. Vai levar barruada. Que moleque ignorante. A menina. O hotel lá se quebrou. Quebrou não. Vai levar barruada. Vai. Eu não tenho nem medo. É, me dá uma bolachinha. Você quer? Eu quero. Você vai comprar? Tomara que vocês dê uma barruada na primeira coisa que encontra aí pela frente. Mão de vata vocês, meu irmão. Vamos cair muito. A menina é isso, velho. Vamos cair. Vamos cair mais. Aqui só tem esguente e pedra. Vamos comer lá na frente. Bota o resto no seu bolso. Bota. Aaaaaaay. Aaaaaaay. Aaaaaay. Meu Deus. Você caiu, seu zeninho? Caiu, seu zeninho. Você não caiu tão bem? Pois se levante, homem. Levante, seu zeninho. Oh, menina das pragas perigosa. Viu, seu zeninho? Pois não pegou, seu zeninho? Não era para ter dado uma bolacha a ela. Para evitar uma queda danada dessa. Ainda bem que seu Antônio não estava aqui. Ainda bem. Ainda bem. Aqui, dois caderos. Dois cornos. Não está vendo que eu estou aqui? É seu Antônio? Dois cornos. Quem é seu zeninho? Não está vendo que eu estou aqui? Olha aqui. Seu Antônio. A situação aqui. É você, seu Antônio. Só pode que é eu. Você não está vendo que eu estava ali. Aquela porra que ele bateu ali. Que quase quebra aqui a minha perna. E eu quebrando aqui o que tem aqui. E eu quebrando tudo aqui dentro. Seu Antônio, nós não vimos você não, seu Antônio. Bateu no entre-perna aqui rapaz. Que jogou para cima rapaz. Eu sei lá como foi que ficou isso aqui rapaz. No entre-perna seu Antônio. Aqui por trás rapaz. Eu estava lá quando fuso aí. Tem vergonha não? Mas seu Antônio. Fez alguma coisa seu Antônio? Cadê? Foi aqui por dentro rapaz. Eu não sei como vou mostrar agora não. Agora eu não sei não. Pensa numa moleca sem futuro. Sem futuro que joga praga. Canta, canta seu Mané. Cantou desibidoança. História e geografia. Tá na minha cabeçança. Vala-me Nossa Senhora. Tão bombardeando a França. Tão bombardeando a França. Tão bombardeando a França. Vala-me Nossa Senhora. Tão bombardeando a França. Ó papai, escute aqui papai, eu queria pedir uma coisa o senhor papai. Pode pedir minha filha que você tenha um pai que não nega nada a você minha filha. Porque eu passei ali e vi as duas meninas, minhas irmãs em cima de uma moto e eu fiquei morrendo de inveja. Que só eu que não tenho uma moto aqui. E eu queria uma bis. O quê? Uma bis. Não, papai não dá não minha filha, que é muito cara e eu não quero você andando em beijada não. Que pode cair mulher. Papai, e por que as outras tudo tem uma moto e eu não tenho? Por quê? Por quê? E porque é que nem um pai de família aqui, dá uma moto a uma filha e eu vou dar em filha. Dá, 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 que ela estava em cima de cada uma moto. Então eu quero uma bis. Eu quero uma bis. Eu não dou, eu não dou. Ah, se mamãe deixasse o senhor, ah, se mamãe deixar. Ainda bem que não pega, praga não pega, que eu não tenho medo de praga. Uma velha, uma menina dessas não estraga a minha cantoria. Tem coisa, no dia que aquela menina chegar na delegacia e me pedir uma coisa agora, antes dela pedir, eu já dou. Porque ali é uma boca de praga. Deus me livre. Peraí, pessoal, não vai não, peraí, 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 peraí. Eu amo, velho, a coroção, não vai não, velho. Desconda aqui, eu não quero saber disso, eu não vou embora agora. Não vai não, velho, eu levo você lá no Big Park, no Fortaleza. Eu não quero saber disso, não, velho. Ah, velho, desgraçada, a praga é tornada a praga que Filomena, minha filha, eu rogou. Pegou o encheio, pegou o encheio. Pegou o encheio, pegou o encheio, pegou o encheio, pegou o encheio.